Oi gente, oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje, meninas, eu quero motivar mais uma vez muito vocês E essa semana aqui vai ser semana de limpeza por cômodo, então eu quero compartilhar com vocês Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já é mais de meio dia, já é boa tarde Quero compartilhar com vocês as faixinhas de cômodos que eu vou estar fazendo por aqui, tá? Fiz no meu quarto, hoje eu vou pegar o quarto das meninas, comecei pelo guarda-roupa, mostrei lá no Instagram Para você que não me acompanha no Instagram, vai lá, nos acompanhar, acompanhar o nosso trabalhando Eu trabalho por lá, compartilho com vocês videozinhos, gente, aceleradozinhos, né? As meninas que me acompanham lá, vem Oi gente! Olha para a rota onde subiu, vê só É a cama alta! Aí eu vou aqui, eu já dobrei muita roupa, muita roupa mesmo Tinha uma bacia enorme Já dobrei, já guardei, já organizei aqui, ó As roupas das meninas, ó Estão todas organizadas, graças a Deus Ali embaixo também é de Mica Depois, amanhã não Não sei se é amanhã, acho que é amanhã Eu vou pegar esse lado aqui, ó Que é as roupas de sair Estão tudo uma bagunça, meninas Olha só isso, ó Porque tem que ser parte por parte Se for fazer tudo de uma vez, eu tenho mais coisas para fazer hoje, né? Aí como é que é de sair, a gente não vai usar hoje, né? Amanhã, então dá para organizar amanhã Essas daqui, eu já deixei tudo arrumadinho Já hoje Gente, eu durmo na cama baixa E eu tenho que aprender a dormir sozinha Para eu dormir a cama alta Aqui é a diáfla Então, eu vou tentar Hoje, só dormir só de volta Vou tentar dormir aqui sozinha também Eu vou tentar Então, minhas, ó Vou lá organizar aqui Faixinar Vou tirar a cortina Vou limpar a janela Trocar as roupas de cama Colocar tudo cheirosinho Tudo limpinho Tirar o pó Lavar chão, tá? Então, espero que eu motive muito vocês aí Tá bom? Um beijão Deixa eu deixar o like Escreva o canal Aqui no cima E dá para vocês Gente Vocês Fazam Hashtag Simone Hashtag Simone Ou Hashtag Mica Ai Quem assistiu até o final, né Mica? É Quem assistiu até o final Mas não vale, Mica A gente tem que falar isso no final do vídeo, Mica Porque já está no começo Tem que falar no final do vídeo Que é para ver se elas vão ver a hashtag Que tu vai escolher Bora fazer assim Quando eu for finalizar o vídeo Tu volta E deixa uma hashtag aqui Tá certo? Tá Mas vocês Se assistem o vídeo Tocinho Se inscrevam no canal Que vai ser eu E o like nesse manhã Ó Deixa agora eu começar aqui Para agilizar Tá? Bora lá, gente Eu vou deixar aqui Tchau 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 Meninas Já limpei ali a janela Tirei a cortina Tirei a cortina Como vocês viram Não sei se gravou limpando Porque quando eu olhei Tinha parado já de gravar Não sei o porquê Acho que Chegou a notificação E parou a gravação Já tirei o pó Toda a cama Tirei as roupas de cama Esse aqui é o andador Ou anda já, né? De Micael Porque eu não tenho um lugar Onde colocar Aí como a minha cama Também é muito baixa Né? Cama box Não cabe Eu fecho ele E coloco aqui embaixo Assim, olha A cama das meninas Aí quando a gente Quer que ele ande Aí só ia pegar E colocar pela casa Pra ele ficar andando Tirei tudo daqui Tá ali, ó Os livros Mica tirou os livros Isso aqui foi tudo lixinho Uma bagunça Que tava embaixo da cama Já limpei Todo aquele gaveteiro Não gravei pra vocês Porque a Ávila Tava editando um vídeo Nesse celular Porque os vídeos Desse celular Eu não consigo Passar pro computador, gente Isso mesmo Não suporta Aí eu também Já limpei Esse gaveteiro todinho Já varri aqui o chão Tá todo varrido Sem sujeira Sem lixo Sem nada Agora eu vou jogar Uma água Aqui tem água Tem límpador perfumado Tá? Eu vou jogar Por todo o chão Esfregar Depois eu puxar com um rodo E secar com um paninho E começar a forrar a casa A cama As duas Colocar cortina Ou ver se eu coloco Um tapete Porque o tapete Que tava aqui Coloquei pra lavar Né? Então ver se eu coloco Um outro tapetinho Aqui pra ficar bem Aconchegante O quartinho dela Ver se eu faço Uma caminha posta Bem linda Com manta Capas de almofada Ver como é que eu faço Aqui Tá? Pra usar também Umas mantinhas Aqui na cama delas Então bora lá Lavar aqui o chão E decorar tudo Let's go outside The snow is falling down And every child Is having so much fun The snowman is twice the size It's me with a smile As quirky as mine We're holding hands To keep each other warm While we stand And watch a choir perform In all the Christmas songs That we love Yeah, all the Christmas songs That we love And in a while We're gonna go inside And drink our chocolate By the fire Cause all I want Is to spend this day With you Let me give you a Christmas A moment we'll fill With love and joy Mmm-mmm So beautiful Kissing on a mistletoe Baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day With you Mmm-mmm So beautiful Kissing on a mistletoe Baby, with you Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh Making plans What we're gonna do I feel so blessed That I can be with you Cause God knows That I've been longing E aí 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 E aí